Esse é o clima Esse é o clima Deixa a sobeira partir Pra nunca mais esquecer Deixa a malé nos levar E aí! Tua cheia de preparando Namora comigo Na espera de sol De amor, um bom é que mais É pele na pele, é Deus no meu olhar Agora vai, estou em fantasia Pra fazer amor, só eu vou ser Olha o pedre aí Agora vai, o nosso sentimento Libertar o amor, te enroquecer Deixa a doideira bater Pra nunca mais esquecer Deixa o amarelo, te enroquecer Deixa a doideira bater Pra nunca mais esquecer Deixa o amarelo, te enroquecer Deixa o amarelo, te enroquecer Deixa o amarelo, te enroquecer